E aí galera, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá. Com a panca de pãozão, Pão Chá. E também na cidade de Santa Cruz do Capimaribe. E aí galera, tem mais? E aí, mais? Porrai? Porrai ou porrai? Ah, agora que começou. Ai meu Deus! Para o Beco, o estilo G3! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.